Ontem foi dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda e também de Itaqui, cidade da nossa fronteira. Por isso teve celebrações por lá, reunindo mais de 400 pessoas. A imagem na camiseta do Stanislau e da Rosângela mostra a devoção que eles têm por São Patrício, padroeiro da cidade de Itaqui. A nossa devoção é por causa da nossa saúde. Nós tivemos um problema de saúde na família. E desde o ano passado a gente vem acompanhando São Patrício. No ano passado a gente fez a novena e hoje, com a graça de Deus, a gente está aqui e com graça de São Patrício também. Porque foi ele que nos ajudou bastante a nossa fé. Nada mais justo que nós viremos aqui, nos ajoelharem aqui e pedir pela intercessão de São Patrício e nosso padroeiro, que ele continue nos dando muita saúde. A família Cofi é devota do santo da Igreja Católica há mais de 90 anos. Nós somos devotos de geração em geração, sempre, sempre. Que vieram e deram, ele está sempre presente. A devoção a São Patrício é antiga em Itaqui e tem relação com um país da Europa. São Patrício que tem uma relação muito especial com o povo de Itaqui, devido aos primeiros imigrantes que vieram da Irlanda e que viviam, segundo os livros e registros históricos, em Buenos Aires e aqui como pertencia ao território de La Cruz, na Argentina. Então, estes imigrantes foram trazidos para povoar este lugar por causa das guerras, por ser fronteira. Então, a vila de São Patrício de Itaqui, que hoje é o município de Itaqui, foi crescendo em torno da devoção de São Patrício, que é padroeiro da Irlanda. E este povo trouxe, então, esta devoção. O domingo em Itaqui foi marcado por diversas celebrações em homenagem a São Patrício. Uma procissão saiu do parcão, percorreu um quilômetro pelas ruas da cidade e foi até a paróquia que leva o nome do santo. Lá foi celebrada uma missa. Em seguida, os fiéis confraternizaram em um almoço no salão da igreja. A nossa paróquia, eu acho que assim vive o amor, a fraternidade e a alegria de acolher todo mundo. É um santo acolhedor. A nossa paróquia, eu acho que assim vive o amor, a fraternidade e a alegria de acolhedor. O nome do santo aqui, o nome do santo. O nome do santo. O nome do santo. O nome do santo.